Abre alas que eu quero passar Abre alas que eu quero passar Esse é o Em Revista de Carnaval Nós estamos começando esse programa já com música Enquanto vai aparecer os convidados de hoje Venha para esse carnaval com a gente Vamos falar sobre drogas, sobre o carnaval de ontem e de hoje Portanto, está começando o Em Revista de Carnaval Abre alas que eu quero passar Abre alas que eu quero passar É a barrocha que é quem vai ganhar Pois a barrocha é quem vai ganhar Abre alas que eu quero passar Abre alas que eu quero passar Eu sou da lida, não posso negar Eu sou da lida, não posso negar É para parar? Parou! Isso aí, vamos lá, gente Que legal E no carnaval não pode deixar de ter palhaço, né? Teleco e Teco Essa dupla já passou aqui pela Rede Brasil Passou pela Rede TV E é uma dupla de palhaço muito divertida E que leva também ensinamentos, né? Vocês passam mensagens muito legais para as crianças, não é isso? Sim, primeiramente Oi, pessoal de casa, tudo bem? É uma dupla que a gente se espelha e sempre passar coisas boas Defender a natureza E se divertir no carnaval com consciência, né? Não jogar coisa na rua é muito importante O seu cabelo é de bananas? De banana? Isso não é banana, não? Não, é um corte mais estilizado, uma coisa mais colorida Na verdade, é colorida É coisa wave, né? É legal E quem é o Teleco e quem é o Teco? Eu sou o Teleco e ele é o Teco Nós já estamos aí há 15 anos trabalhando, né? Só que com essa nova roupagem estamos há 3 anos Que a gente passou numa máquina e ficou assim mais futurista, né? Para acompanhar as criançadas de hoje que estão muito ligadas à internet Computador, celular Então a gente viu que estava faltando um pouco disso E a gente teve que se repaginar para acompanhar essa geração Então ficaram mais cibernéticos, né? Ficaram mais informatizados, né? E a dupla Teleco e Teco também tem animação, né? Tem vários produtos, não é isso? Temos um DVD que ainda não foi lançado Temos vários vídeos no YouTube E temos uma série também que em breve vai no ar e está saindo do forno Que legal, uma série bacana Sucesso aí para o Teleco e Teco E aí a gente vai estar aqui conversando também assuntos bem mais sérios Mas eu também queria ouvir a opinião do Teleco e Teco Alfio Leança, você que é um cara tão religioso, né? É uma pessoa também que é voltada não só como chefe Você é conhecido como um grande chefe As massas da família Leança são bastante conhecidas Mas você também é um empresário, né? Um executivo, pouca gente sabe que você tem uma grande empresa também Carnaval Você já brincou carnaval? Você gosta de carnaval? Vê, eu conheci a minha esposa num baile de carnaval Foi mesmo, você conheceu a Sônia no baile de carnaval? Eu conheci a Sônia 40 anos atrás brincando carnaval Aí nós nos conhecemos, trocamos o telefone E começamos a namorar isso há 40 anos atrás Mas vocês não beijaram não, né? Só pegou na mão Só no final No final do último dia de carnaval A gente se beijou Naquele tempo não beijava tão fácil, né? Hoje em dia não só beija, como beija mais de um Então, assim, durante a noite inteira Eu não posso falar mal do carnaval Porque eu conheci o amor da minha vida num baile de carnaval É verdade E depois disso, vocês continuaram brincando carnaval? Brincamos carnaval por algum tempo Eu gosto muito de escola de samba Hoje não mais Hoje a gente está um pouquinho mais retirado A gente não brinca tanto assim o carnaval A barroca vem de onde? A barroca, na verdade, vem da Vila Mariana E era num campo de futebol, né? Que é o campo da portuguesinha da Vila Mariana E tinha o campo, aí tinha um barranco Aí o nome surgiu daí E eram descendentes da escola de samba Vai Vai E fundaram a escola da Zona Sul Foi apadreada na Mangueira Geralmente as escolas mais novas Elas foram oriundas de alguma escola, né? No caso seria da Vai Vai Sim, é, no caso é da Vai Vai Porque tinha um fundador que se chama Pé Rachado Ele começou lá no Vai Vai Aí ele veio E como ele morava aqui na Zona Sul Aí todo mundo falava pra ele Funda a sua escola, que a gente vai ajudar você É como ele disse lá Lá no Rio de Janeiro na Mangueira Aí o Cartola veio Apadrinhou a escola Por isso o Verde Rosa? Sim, por isso que a escola é Verde Rosa Aí ele falou, não Aí o Cartola falou Não, não vai ser a escola de samba Vai ser a faculdade do samba Por isso que o Barroca é a única escola Acho que no Brasil Que é a faculdade do samba Olha que legal Vocês são chique, então A Barroca Você conhecia a Barroca? Não, não Tava conversando com ele Agora um pouco, não foi? Porque ele falou que é da Zona Sul E eu sou da região da Zona Sul também Do Grajaú Então eu conheço outra escola de samba de lá Quando ele falou, eu falei Ah, então não tem nada a ver não É bem... É, mas o Zona Sul é um pouquinho mais longe Sim, é bem mais longe E você já... Você gosta de carnaval? Você vem de carnaval? Não, você fez essa pergunta pra ele Eu fiquei morrendo de medo Ele falou assim Eu pensei assim Meu Deus, ele vai perguntar pra mim Não, porque você é humorista, né? Você é atriz humorista Aí você pergunta pra mim Se eu já curti carnaval hoje em dia Eu não lembro Porque toda vez eu tô bêbada Aí eu não posso falar isso na televisão Eu nunca lembro se eu tô brincando O carnaval já acabou Eu não sei Antes dela complementar Pelo amor de Deus Eu, Vê Conheci a Anny Minha amiga Anny No carnaval No baile do Fio Terra No baile do Fio Terra Olha o que tava fazendo lá, né? Palhacinhos tampem os ouvidos Porque o Salomão Ramos Tá com a corda toda hoje É É, né? Muito, né? O Terra, então, você nem imagina É um caso muito sério E onde que era esse bairro, Salomão? Era perto do Copan Ah, meu centro E essa é a última coisa que você pode falar, né? É, eu não posso contar O que ela fez em mim É o fim da picada, né? E você tava com o Pochá, né? Até pouco tempo, né? Eu tava, tava Fiquei dois anos na Record Trabalhando no programa dele Num quadro dentro do programa dele Chamado Emergente como a gente E aí agora ele foi pra Globo Junto com o Paulo E a gente tá desempregado, minha amiga Mas tá tudo bem, sabe? A gente tá aqui pra isso Pra ter essas pessoas Fiquei um ano e meio também na Rádio Globo Como comentarista E acabou 2019 Entrou, menino, com tudo pra mim Olha, só desemprego Mas você tem um grande talento Além de ser muito bonita, né? E com certeza você logo já vai estar aí Não, mas bonita essas meninas, né? Que eu tô aqui toda hora Eu falo, gente, pelo amor de Deus Impressionante, é impressionante É linda É, o figurino, inclusive, né? Tá perfeito Os detalhes, né? Sim, lindas, lindas E vocês, há quanto tempo que vocês Estão já aí com o samba no pé? Defendendo a escola? É o meu primeiro ano Defendendo Barroca Zona Sul Ah, o primeiro ano, que legal Mas você já almejava ser uma porta-bandeiras? Então, eu sou porta-bandeira desde pequena Porque eu cresci com a minha mãe Fazendo mirim, né? Porque minha mãe também já é porta-bandeira E aí, falei, ah, vamos ser também Você herdou? Herdei E você? Eu tô, é o nosso primeiro ano no Barroca também Mas você já era passista antes? Não, minha mãe começou no Águia Me levou, aí eu peguei paixão pela arte e fui Você teve que mudar alguma coisa? Porque, gente, sambar não é fácil, né? Tem que ter ginga, tem que ter samba no pé Não é simplesmente fazer o passinho correto Você pode entrar na escola de dança Você vai fazer aquele passinho corretinho, né? Pé pra cá, pra cá, mexe o joelho Mas não vai ter a performance que tem Por exemplo, vocês que estão aí defendendo a bandeira Você estudou pra isso? Ou foi, é nato? Não, a gente faz curso todo ano Tem um curso todo ano que a gente faz Hoje tem bastante ajuda A gente ensaia bastante Se dedica bastante por causa disso Você também? Também Ele faz a MESP e eu faço o CISNI São totalmente bons Então, a gente tá sempre procurando evoluir E você faz outro tipo de dança também? Eu... É... Hora do carnaval eu faço dança afro Tenho um grupo de casa Ah, você faz dança afro, que bacana Que bacana E estuda também a respeito? Estuda Que legal, e você? Eu pratiquei street dance durante dois anos Mas aí eu parei, resolvi parar Mas o street dancing também tem Se você levar ele pro samba, então Vai ter uma agilidade super grande Vai ficar bem legal Vocês, vocês passistas Vocês já dançavam? Você já fazia dança? Já, já Eu tenho uma história com carnaval já Desde os sete anos de idade Que eu comecei a ser Sete anos? Na aula das crianças Mas com a barroca é meu primeiro ano E... Mas você já fez outro tipo de dança? Não, não Não? Você? Já Eu já fiz balé Já fiz jazz E dança de salão Ah, bacana Continua fazendo Continuo fazendo E agora eu só O que você acha mais difícil? Um pouquinho Cada um tem sua dificuldade Mas o samba ele exige bastante O samba, além de tudo Você não pode perder o ritmo Tem que ir no ritmo mesmo E fazer outras performances Na passarela Até pra ter os olhos dos jurados Em cima de vocês E você? É que cuida do teu figurino? Ou tem alguém na escola Que olha isso pra você? Não, eu tenho um ateliê Que cuida do figurino pra mim O seu, né? Isso E você? Eu também tenho o meu ateliê Que são diferentes São diferentes Gente, é uma indústria isso, né? É uma grande empresa, né? Porque, na verdade, você tem várias ramificações Pouca gente sabe Que no Rio de Janeiro Quando o Leonel Brizola Aliás, era um trio Perfeito, né? Que eu digo Oscar Niemeyer, Leonel Brizola E Darcy Ribeiro E eles criaram no Sambódromo Uma grande escola O Sambódromo é uma escola Com salas de aula Com educação artística E, na verdade, isso está na raiz do brasileiro Né? Está na raiz de todos nós E quando você leva isso Para o lado da educação Você está ocupando, né? Essa criançada toda com arte, né? E de forma bem legal A Barroca tem... Que critérios para isso? Você falou que é considerada A primeira faculdade de samba do Brasil, né? Inclusive, a gente tem vários projetos culturais Lá dentro da quadra Hoje, como a gente mudou de quadra A gente vai iniciar novos projetos A gente tem a Bateria Mirim Que vai começar a iniciar A partir do ano que vem Vai ter a escolinha de bateria Para todas as idades Você cuida da bateria? Eu tomo conta da bateria Eu sou mestre da bateria Aí a gente faz o projeto A partir de abril Para formar novos ritmistas E novos componentes para a escola Toda bateria tem sua característica, né? O mestre André Na Mocidade Independente Criou aquela paradinha Qual é a sua característica principal Da bateria da Barroca? A nossa característica, na verdade É o ritmo em si, né? Porque assim, ele criou a paradinha Mas hoje todo mundo faz a paradinha Que ele criou Que foi sem querer Que ele fala Que foi sem querer que ele criou, né? Hoje todo mundo faz a paradinha Que lá no Rio é quesito Inclusive, é julgado Aqui a gente não é obrigado a fazer Mas a gente faz Que todo mundo faz Mas a gente não tem a obrigação De fazer para o jurado Aí eles param O mestre André diz Que aquilo ali foi um acidente Foi um acidente, ele fala E já tocava outro instrumento? Não, comecei a tocar com essa rapaziada aqui Foi eles que me ensinaram tudo Ah, então vocês são os professores São os mestres, né? Nem nada, né? Quanto tempo? Eu desde os seis Praticando Não sou origem da escola Seis anos de idade? Não sou da escola Mas quando cheguei Fui um agregado como familiar E... Qual é a tua origem, então De escola de samba? Sou da Sociedade Escola de Samba Imperador de Ipiranga Nasci de criado Lá no bairro de Ipiranga Que bacana E você é um dos mestres, então? Eu sou um dos mestres da bateria Juntamente com o meu irmão Ah, é teu irmão? É teu irmão Olha Que legal Tenho 17 anos na escola Hã? 17 anos? 17 anos no barroco Desde 2002 Que bacana Que legal E você sempre Na verdade foi Qual o teu instrumento mesmo? Ah, eu comecei tocando na bateria Repinique Foi o primeiro instrumento que eu desfilei Aí depois toquei surdo Aí fui diretor Fui apoio Fui coordenador E hoje virei mestre Parabéns Porque o som de vocês está maravilhoso A barroca está cada vez mais bonita E pra mim é uma honra Tê-los aqui hoje E a gente abriu o programa Cantando O Abre Alas Quem quer falar um pouquinho Sobre o Abre Alas? Mestre Atá Por favor Ok Então A escolha do Abre Alas Foi até interessante O jeito que a gente conversou Porque a Chiquinha Gonzaga Ela fez lá Muitas marchinhas Na época dela Chiquinha Gonzaga Primeira compositora Brasileira Primeira mulher feminista Do Brasil Que foi através dela Que surgiram os ranchos Que depois Viraram os blocos O de hoje Que a gente chama de bloco E aqui em São Paulo Bloquinho Que aliás de bloquinho Não tem mais nada Que é um milhão de pessoas Em cada bloco Mas Chiquinha Ela foi uma precursora E a primeira música Então famosa de carnaval Seria O Abre Alas Basicamente E segundo algumas informações A primeira marcha de carnaval Que foi gravada A cantada foi justamente essa A primeira gravação fonográfica Eu ia falar com a Vivi Mas a Vivi Na verdade Ela sumiu Na hora Eu vim falando com todo mundo Ou seja Só faltava eu falar com quem? Com a Vivi Aí ela Então vem aqui Vivi Vem aqui Sai daqui Vem aqui já que você está aí Para não ter que subir Você já está com os primeiros crepes prontos? Sim, já estou servindo pessoal Já está servindo Mas sabe que palhaços não comem Quem disse? É crepe porque sai a maquiagem Não, é natural É natural Não é maquiagem Você nasceu assim Com certeza Posso me alimentar assim E esses primeiros crepes são de? Presunto e queijo Um misto quente Olha E olha o cheiro disso Se a gente tivesse A televisão tivesse cheiro Vocês já estavam aqui Maravilhoso Vocês já estavam aqui Bifê Visão Cada vez com maior sucesso Muito bom Muito bom estar aqui E graças a Deus a audiência Sempre vem crescendo bastante O contato com a gente E a Vivi Ela é cristã Cristã praticante Ela é evangélica Mas você já curtiu o carnaval? Sou pela misericórdia do Senhor Jesus Já curti o carnaval Não posso mentir A palavra diz que é sim, sim Não, não Já, já curti o carnaval Mas hoje em dia Nem carnaval cristão? Não, eu não sinto falta Não? Não Hoje não Hoje é a Vigília Ah, então ela vai para o retiro No carnaval Mas você aproveita hoje aqui Aproveita hoje aqui E vamos dançar um pouquinho Aqui com eles Você acha que E aí eu queria que todos Opinassem sobre isso Que o crescimento Das igrejas cristãs No Brasil Ela tenha prejudicado Ou diminuído O contingente Das escolas de samba? Eu, assim Prejudicado não Eu acho que todos Tem espaço Tem o pessoal Que chega no carnaval Que a Daniela falou Que vai para o retiro Tem o pessoal Que vai desfilar Tem o pessoal Que vai nos blocos Hoje a gente tem As baterias de faculdade Acho que tem espaço Para todo mundo hoje E se é cada um Indo o que gosta Fazer o que gosta Você acha que não Diminuiu o número De pessoas? Não Como é que você vê isso? Eu acho que não Mas eu acho que a censura Deu uma barrada Muito forte No carnaval De uns anos para cá Eu acho que está vindo Essa longa Censura Podando Muita coisa Então eu acho que Isso pode estar Entristecendo De um certo modo O carnaval No Brasil Todo assim Engessando o carnaval É, está deixando ele Não sei Pode estar tirando Até o feeling dele Está tirando a essência Do carnaval De tudo isso A minha opinião É bem parecida Com a dela Eu só acrescento Que esse engessamento Com o carnaval Faça com que Muita gente que queria Ir para o sambódromo Acabem por esses bloquinhos E acabam Mas acho que não Cria concorrência Pelo motivo que eu acho Que isso só ajuda A divulgar ainda mais O carnaval Com certeza Com certeza É, antigamente A gente tinha no carnaval Coisas que eram Que depois passaram A ser proibidas E que era Aquilo que afastava Às vezes as famílias Que era o lança-perfume Por exemplo O lança-perfume Era num lenço E ali era colocado O líquido E as pessoas choravam Para dar barato Os palhaços não sabem O que é isso Evidentemente Mas é importante Usar perfume no carnaval Não é muita gente É importante É importante Porque às vezes A pessoa esquece O dia inteiro na rua Não é legal Não é péssimo Inclusive Eu concordo Com você Que dependendo A gente não pode Nem ficar perto É um problema sério Que mistura o cheiro Do álcool Ainda com o suor Ficou uma beleza Né, Alphio Alphio, fala a verdade Você já cheirou Lança-perfume? Quando jovem, sim É? É? Não, gente Peraí Salomão nem desodorante Aerosol nunca Eu já fui jovem Eu já fui adolescente No meu tempo De carnaval Era bebida alcoólica E... Lança-perfume Lança-perfume Não tinha outra coisa Falar que eu não cheirei Lança-perfume É uma hipocrisia Hoje eu não falei Não, Alphio, Lança E Fernando Henrique Nós estamos Nós estamos bem Essas confissões São... Eu estou na vigília Com ela ali Você está na vigília Com ela, né? Você esquece Que uma das últimas Coberturas que eu fiz No Rio de Janeiro Só estava comigo, né? Que vigília que só estava Eu não estou Com a memória boa Não lembra, não? Eu só sei Que teve uma das noites Que a gente foi fazer A cobertura do Galaguê E cadê Salomão? Sumiu A gente não achava Eu não achava Depois ele apareceu Ele, nossa, gente Eu precisei dar uma cochilada Eu encostei num canto Porque eu estava muito cansado Eu falei Nossa, cochilada Com esse barulho aqui Eu estava na vigília Eu estava na vigília Expo cristã Expo cristã Da expo cristã É Sobre o lança perfume E o caso dessas coisas É que assim O carnaval hoje É muito mais sério Pelo menos os desfiles Escolas de samba São muito mais sérios Tem que ter disciplina Sim, é uma empresa hoje As escolas de samba São uma empresa hoje Não dá para chegar bêbado Louco Sabe? Sabe? Drogado A pessoa é até afastada Sim, chega num desfilado Não tem como mais Porque a gente O julgamento ficou muito mais sério Então tem que passar lá A gente fala Passa alimentar bem Toma bastante água Come fruta Para não passar mal também Porque a fantasia também é quente Como é que é mesmo A marchinha do Gabriel Barthes? Ah, Fábio Assunção É Eu vou sair De Fábio Assunção Não é isso? Não é assim? Não pode Essa fantasia não pode ter Essa fantasia na barroca É proibida Proibida A gente fala de samba A gente fala de samba Eu ficava com o Marçomérico É verdade Eu estava me contando Que ela vinha Eu ficava com o Marçomérico E acabou, viu, menino? Nossa Quando o corpo aguentava ainda Olha Como diz o Marçomérico Jogue a primeira pedra Jogue a primeira pedra Exatamente Jogue a primeira pedra E os palhacinhos Se fantasiam no carnaval? Porque vocês já nasceram assim, né? Se fantasiam Sim, é Aí às vezes a gente gosta Por exemplo No nosso show A gente tem uma parte Que a gente se Fantasia de professor Pra poder brincar Com as crianças Então eu acho Que tudo é válido, né? E também Poder respeitar as outras profissões Mostrar Eu acho que é muito legal Essa coisa da fantasia Qual é a fantasia Que você acha mais legal No carnaval Se for a de palhaço? E na verdade Eu acho que o palhaço É que você é muito respeitado, viu? Porque a gente chegou aqui hoje E aí a gente ouviu assim, ó Nossa Você tá achando Que eu tenho cara de palhaço? Palhaço às vezes é uma profissão Mas qual a outra fantasia Que você mais gosta? Ah, eu gosto de todos Polícia Que é muito importante Que tem que ser respeitado também Que eles estão fazendo O trabalho deles Bombeiro Que salva a vida De muita gente Médico Mas ele tá pegando profissões reais, né? A minha preferida É fantasia de monstro De monstro É, porque Eu sou fortão E aí eu chego pra acabar com tudo Ele é uma beleza Ele é fortão E chega pra acabar com tudo Você acredita? A super gal É a tua cara Combina, combina É a tua cara Eu pensei que você fosse falar de baiana, né? Porque falando em baiana A gente tava citando Chiquinha Gonzaga, né? Mas a gente teve uma precursora Uma mulher que levou a música brasileira de carnaval Pra todo o mundo Eu sempre conto uma história aqui no programa Já contei aqui algumas vezes E pra quem não ouviu ainda Uma das primeiras vezes que eu estive em Nova York Eu tava no hotel E veio o boy pra mostrar Aqui acende a luz Aqui mexe no controle Principalmente O boy é o menino que serve no hotel, palhaço E aí? Aí, tá vendo? Acabou de fazer É automático Não, 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 não Falei isso em casa, hein? Falei a tarde É assim, é que a gente tava conversando aqui também Sobre o assunto Aí ele Ele acabou confundindo Ele falou Roberta Miranda Eu, não, é Carmen É Carmen Miranda Não, um pouquinho diferente Carmen Ela, na verdade Ela estilizou tudo isso, né? Hoje, até hoje A roupa que ela usava Foi a primeira a mostrar a barriga Em cena Se você ver a maquiagem de Carmen As sandálias que ela usou Colocando esse salto alto Em toda a sandália Foi uma criação dela Porque ela era bem pequena Bem baixinha, né? E Carmen Miranda Ela, como eu tô falando pra vocês Ela nos representa Até hoje E no hotel O rapaz Quando ligou a televisão Era um filme com o Groucho Marx E Carmen Miranda E ele virou pra mim E falou The Little Girl from Brazil Pequena notável brasileira, né? Então era um menino De uns 18 anos Então Carmen Ela tem essa representatividade No carnaval Até hoje, né? Até hoje Vamos ver um pouquinho De Carmen aqui Pra quem não conheceu Ou não viu Vamos ver O que é que a baiana tem? 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 Como ela requebra bem O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebrar Caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a baiana tem? Tem toço de seda tem, tem brinde de ouro tem, corrente de ouro tem, tem pano da costa tem, tem pasta vendada tem, pulseira de ouro tem, tem saia encomada tem, sandália enfeitada tem, só vai no bolo que ninguém tem. O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem, só vai no bolo que ninguém tem, o que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem, o rosário de ouro tem, o que não tem balançadão, só vai no bolo que ninguém tem, o que não tem balançadão, só vai no bolo que ninguém tem. Essa é uma das primeiras imagens de Carmen. Claro que a gente tem Carmen em Technicolor, com a imagem mais bonita que a gente ainda vai ver aqui hoje no programa, mas essa foi a primeira imagem que a gente tem dela. Aliás, junto com essa imagem, a gente tem ela com a Aurora Miranda, irmã dela, onde elas cantavam Nós somos as cantoras do rádio, vivemos a vida cantar, que é uma música que se tornou um hino dos artistas brasileiros. E hoje essa imagem da baiana, estilizada, com essas argolas, isso hoje no carnaval virou até ala. A barroca tem a ala das baianas? Tem, tem. Na verdade, hoje no regulamento do carnaval é obrigada. É obrigatório ter a ala das baianas. Eu não sabia. É uma quantidade mínima que é obrigada. E sempre são aquelas que são as mais velhas, não é isso? Sim, sim. São assim, as nossas tias baianas que a gente chama, elas são uma ala obrigada. Tua família é toda engajada? Que eu vi teu irmão aqui, né? Sim, sim. Minha família hoje, graças a Deus, é toda dentro do carnaval. Meu irmão é mestre de bateria junto comigo. Minha irmã já foi passista, já saiu na bateria tocando. A minha mãe é, ela é, toma conta de casal também, coordenadora de casal. Minha sobrinha, filha da minha irmã, é porta-badeira da Escola de Samba Vila Maria. Todo mundo é envolvido dentro da Escola de Samba. Ah, então tem gente em outra Escola de Samba também? Tem, tem. Minha filha vai estudar o primeiro ano dela, tem sete anos. Já botou a menina pra trabalhar com sete anos de idade. Hoje, quando vocês se apresentam pras crianças em festa, vocês têm as músicas próprias de vocês, não é isso? Sim, sim. Qual é a música mais pedida? A mais pedida? Todas. A gente também tem bastante regravação, assim. Mas a música do lixo é bem pedida, porque aparece o lixo bonitinho também. A nossa música hoje de trabalho, que é mais tocada, é Defensores da Natureza. Que a gente tem esse apelo em cuidar bem da natureza, que se você fizer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, tudo vai ficar melhor, né? Pra todo mundo. Sim, sim. Então essa é a nossa música de trabalho, é a que o pessoal mais conhece, que tem mais visualizações no YouTube. E eu achava que era o Super Fantástico, né? Então, mas a regravação, super fantástico. Carimbador Maluco, o pessoal gosta muito. Também, que é do Raul, né? É. E Lindo Balão Azul. Sim. Então todo o pessoal pede bastante. Vamos já ouvir agora eles com o Super Fantástico e depois vocês vão cantar essa música da natureza, né? Sim. Então a gente vai ouvir vocês, a gente vai conhecer um pouco mais, quem não conhece o trabalho do Teleco e Teco, né? É Teleco e Teco ou Teleco e Teco? Teleco e Teco. Nova geração. Nova geração. Isso. Porque estão repaginadíssimos. Isso mesmo. Muito bonitos, por sinal. Obrigado. Parabéns, parabéns pela posição de vocês. Que seja um sucesso também essa série, essa série que vocês vão estar mostrando em breve. Mas aqui a minha diretora está falando assim, Vê, vamos mostrar eles daqui a pouquinho e a gente, então, a gente vai para o intervalo agora, é isso, Marcela? Vamos? Então, vamos. Barroca, aqui na frente. Vem aqui para frente e vamos para o intervalo com vocês e daqui a pouquinho a gente tem o Teleco e Teco. Vamos lá. Música e imagens. 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 Música e imagens.